É, suja, é, suja, é, suja, é Eu já ando frio, o que eu cheio Agora eu sujo, eu já sei Tô bem, como vocês conhecem E como a vida se crescem As paletas destremesem É, suja, é, suja, é, suja, é E, suja, é, 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 su Vamos lá. Vamos lá.